Do beijo gostoso, sentir o seu corpo, meu, safadão Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Trava e me ama Arruma o vale e vem se embora E aí, safadão! Uh! Pega o Guanabari, vem! Pega o Guanabari, vem! Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabari, vem! Que se pega, pega o Guanabari, vem! Cuida de mim, eu cuido de ti também Safadão, diz, pega o Guanabari, vem! Uai, seu app de vídeos curtos!